Onde é meu e onde for, jurou por uma falsa liberdade Da outra vez eu sou de chocô, fui um efeito pelo amor de Deus Hoje bate pelo é a favela, refei o sentinela A bala que mata, rei do chibata Me veio na pele dos meus heróis, voltaram por nós Mota a mortaça, eu não acredito, vai banhada Desce o povo, o que, o que, o que, o que, o que Só eu me vou ver a academia, mas eu não ia a minha Desde aqui o meu humor, rata, rata, rata Desgalada aí, desde o pior par, preta que virou rainha Chega, só nós que fez o dedo, resistência no sabor Melange, 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 melange Desculpe-me ao guy, o que, o que, o que, o que, o que, o que conscience não acorda, rata, rata Brasileiro, rompe, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que Então, eudish o povo, o que ele usa o meu humor, linear Alegria, 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 alegria Tira o pé do chão, tira o pé do chão O bando me chama, salveiro Salveiro, o amor que bate no peito da gente Sabia que ensinou, tô de peito Salveiro, o amor que bate no peito da gente Sabia que ensinou, tô de peito Um dia meu e mal de cor Juro por uma falsa, que não é pra mim Salve, o amor que bate no peito da gente Fora de voz, fora de voz Fora de voz, fora de voz Hoje, cativeiro é a favela Verdeiro, sete é a laca A bala queimada, feito chibata Vermelho, a vela, os meus heróis Voltaram por nós, contra a modaça Eu, a empresa, com a igreja O que, o que, o que? Existe o amor, piloto e preso Energia, 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 rapaziada Vamos! Do rio, bato, que eu, bato, o valor Que eu, bato, o valor Não é do que o valor Ticado de balada, ticado de balada Que joga que a poeira Fecha por jogo É na desateira É que eu odeio a iá Não tem o mar, senhor Não tem o mar, senhor Só vou pra resistir, se é pra meus ancestrais Salveu, salveu, salveu O amor que bate no peito da gente, sabe que a minha senhora Salveu, salveu, salveu O amor que bate no peito da gente, sabe que a minha senhora Onde é meu e de onde vou, eu vou pra sua liberdade Na outra vez meu, salveu, salveu O amor que bate no peito da gente, sabe que a minha senhora